Alô, Santor 4! Verás que o filho teu não foge à luta! Vem! Vem! Vem no clima, minha escola! Vão de bar em bar, a noite inteira Beber e somar, levantar a poeira Chegou Santor 4! Vem escola querida Paixão da minha vida! Vão de bar em bar, a noite inteira Beber e somar, levantar a poeira Chegou Santor 4! Vem escola querida Paixão da minha vida! O sonho é que hoje invade a venida As boas novas da família real Trouxeram os costumes da nova Nosso tempero deu um toque especial Nossa primeira inspiração O bar de milícios nos encantou Com o charme da garota de Manema Inspirou a massa nova na canção deste lugar Nas terras, caprichabas tem magia Dois cantos de alegria Lembranças que me fazem querida A ter saudade de um brinde de joar Traz o cerveja garçom, hoje eu tô bebendo orar Serve o pedisco pra acompanhar Nossa moqueca é sem igual Vai dar água na boca desse carnaval Traz o cerveja garçom, hoje eu tô bebendo orar Serve o pedisco pra acompanhar Nossa moqueca é sem igual Vai dar água na boca desse carnaval Deixa, 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 deixa quem quiser falar Paris da vida alegra o meu coração Deixa sim, deixa quem quiser falar Tantas histórias eu contei com emoção Ó lua, enclarei a boiminha O seu brilho contagia E os versos do poeta cantar No toque do acorde final As luzes irão se apagar Desce a saideira, o dia vai arraiar Hoje em bar, em bar, a noite inteira Beber e sambar, levantar a boeta Chegou-se um papo, escola querida Paixão da minha vida Hoje em bar, em bar, a noite inteira Beber e sambar, levantar a boeta Chegou-se um papo, escola querida Paixão da minha vida O sonho que hoje invade a avenida As boas novas da família real Trouxeram os costumes da roda Nosso tenteiro deu um banho especial Oh, sublime inspiração O par Vinícius nos encampou Com o charme da garota de Panema Inspirou a baixa nova, a canção deste lugar Nas terras, capricha, mas tem magia Doce recanto de alegria Lembranças que me fazem querer Olha a saudade! Dá-lhe saudades do brilho de bar Traz a cerveja garçom, eu tô bebendo e morar Chegue o petisco pra acompanhar Nossa buqueca é sem igual Vai dar água na boca nesse carnaval Traz a cerveja garçom, eu tô bebendo e morar Chegue o petisco pra acompanhar Nossa buqueca é sem igual Vai dar água na boca nesse carnaval Mas deixa, deixa quem quiser falar Pares da vida, alegra o meu coração Alegra o meu coração Deixa quem quiser falar Tantas histórias eu curti com emoção Oh, lua, me clareia a boemia O seu brilho contagia Os versos do bom é pra cantar No toque do aporte final As luzes irão se apagar Desce a saideiro de alvaia Vou de bar em bar A noite inteira Beber e sambar Levantar a poeira Chegou São Tom Pato E escola querida Paixão da minha vida Vou de bar em bar A noite inteira Beber e sambar Levantar a poeira Chegou São Tom Pato E escola querida Paixão da minha vida Vou de bar em bar A noite inteira Beber e sambar Levantar a poeira Chegou São Tom Pato E escola querida Paixão da minha vida Isso é São Tom Pato, hein? A noite inteira Chegou São Tom Pato, hein? A CIDADE NO BRASIL